No dia 31 de março de 2005, um grupo de policiais, segundo a investigação, cinco policiais passaram a tarde reunidos aqui bebendo e decidiram fazer um ato de repúdio às mudanças que estavam ocorrendo dentro da polícia militar na Baixada Fluminense. O caso fizeram uma matança com a tentativa de derrubar comandante de batalhão, comandante do CPA, secretário de segurança. O Rafael era um estudante, praticava esporte, era um atleta, ele era capoeirista. Ele foi com um amigo comprar uma peça de bicicleta e na volta, quando ele estava descendo aqui a Dutra, foi quando ele foi parado e foi executado, ele e o amigo, pelos policiais. Dez anos se passaram e eu me sinto impotente hoje. Indiciados 11, 4 foram condenados só. Eles foram julgados dizendo que nunca tinham matado ninguém. É uma situação que permanece impune, 29 pessoas, são sempre números muito altos, que levam ao final a dados de homicídios no Brasil absolutamente escandalosos. E na sua opinião, por que isso acontece? Talvez a primeira razão que precisa ser apontada é a impunidade. Claramente, nós vivemos situações no Brasil em que a polícia quase recebe uma sinalização de que tem licença para matar. Depois do enterro, o rapaz veio a gente e falou assim, quem matou seu irmão foi o filho dessa moça, dona do bar. O Felipe é marido da minha prima. Antes da chacina, a gente ia para rodeio junto. E se eles não fossem condenados, imagina, se a gente não tivesse uma condenação. Eu ia ter que conviver com eles. Eu falo assim, gente, ia ter que conviver com esses caras, olhar para a cara deles e ir me cumprimentando. Se fosse só meu irmão, eu não teria essa força para buscar uma condenação. Teria. Se fosse só meu irmão, não teria, porque eles eram um grupo de extermínio que matava 2, 3, 4 numa noite só. Precisou acontecer 29 numa noite para me ver essa justiça. Se meu filho, por um acaso, fosse o ex-presidiário, tivesse tido passagem pela polícia ou não, isso não daria o direito a eles de virem e tirarem a vida do meu filho. Como não dá direito a eles de entrar dentro de uma comunidade e sair atirando e matando. Menos de 8% dos homicídios no Brasil viram inquérito policial, são levados a julgamento. Em 2014, pegamos um banner do policial chamado Leidson Acasso, um tenente jovem, era morador da Baixada Fluminense, foi assassinado no complexo do Alemão. Colocamos a caminhada da chacina da Baixada, foi perpetrada para policiais. É maneiras que dizem que essa guerra não tem lado. Essa guerra quem perde é a população como um todo. Então, desconstruir esse muro é o principal papel da gente, senão a gente vai ficar fazendo NNN caminhadas.